Aquilo que Paulo Arrego nos diz desde sempre é que lhe interessa pintar e desenhar aquilo que arranha, aquilo que dói, porque ela quer dar uma face ao medo. Há um lado muito vivencial nestas pinturas, porque ela é narradora, mas é ao mesmo tempo também personagem e daí a dimensão tão vasta e tão rica da sua obra. Dez anos passaram desde a inauguração da Casa das Histórias Paulo Arrego, um momento próprio para reunir uma série de obras que revelam o processo criativo da artista. Por exemplo, esta obra, A Carga Humana, é sobre a exploração de mulheres que são transportadas para outros países para serem vendidas como prostitutas. Na obra de Paulo Arrego, o desenho funciona desde sempre como matriz e força transfiguradora. Paulo Arrego está a fazer aquilo que mais gosta, que é através do desenho ter um exercício livre, precisamente porque o desenho permite-lhe, através daquela, como ela dizia, ela deitava-se no chão, fechada no quarto e com um lápis começava a arriscar, arriscar, arriscar e era quase como um combate expressivo contra os medos dela. Tão importante quanto o desenho será, a partir dos anos 90, o processo que permite criar a dimensão espetacular presente na obra de Paulo Arrego. As histórias começam a ser encenadas e representadas no estúdio da pintora, ganhando vida própria. Criaturas que Paulo Arrego usa como se fossem figuras, como se fossem pessoas, para ela são pessoas. Criaturas que Paulo Arrego Estas sonografias são compostas, em primeiro lugar, por atores. Esses atores são modelos, modelos vivos, destacando-se Lila Nunes, que ainda hoje e desde o final dos anos 80, que é a sua modelo feminina e que tem algumas particularidades que a fazem identificar com a própria artista. Muitas vezes ela projeta-se na própria modelo, e isso é interessante verificar aqui nesta obra da Patrulha Fronteiriça, Autorretrato com Lila e Ana, em que a imagem das duas aparece colada. Para além dos modelos vivos, vamos encontrar os modelos que a própria artista constrói e dispõe, como se estivessem num palco. Esta árvore que vemos aqui, a árvore das musas, serviu precisamente para integrar outras obras de pintura, como a Carga Humana, e assistimos também à autonomização dessas obras tridimensionais com a última obra que Paulo Arrego concebeu em 2019, que foi apresentada na arte basal, com o título Pride, Orgulho, e que é composta pela figura majestática de Marie Antoinette, que todos nós conhecemos. Ao longo de sete salas, para além dos desenhos de modelo e de composição, podem ainda ver-se execuções gráficas espontâneas e cadernos de desenho, traduções diretas numa imagem de uma experiência íntima e emotiva. Obras com valor intrínseco que estabelecem as coordenadas de um processo criativo que leva mais de seis décadas. Nesta sala apresentam-se os cadernos de desenho da artista, que estavam guardados nas suas gavetas. Alguns, nós reconhecemos quais, por exemplo, aqui a figura do Capitão Gancho, que vai aparecer na sua série de gravuras sobre o Peter Pan. Alguns são desenhos em que nitidamente Paulo estava, são desenhos livres. E, curiosamente, há aqui um grupo de desenhos que têm uma história bastante interessante, porque Paulo Reco foi convidada em 97, através do Lord Rothschild, para fazer um retrato da família real inglesa. E Diana ainda estava viva, os seus filhos ainda eram muito pequenos, e imaginou ali uma cena entre Diana e os seus filhos. Acontece que, quando ela fez estes desenhos, diz que não sentiu o impulso necessário para depois prosseguir e fazer a pintura. Isto acontece muitas vezes, porque para Paula só existem dois tipos de desenhos. Os desenhos que vêm da imaginação, e esses são raros, e acontecem muito poucas vezes, ter esse estímulo da imaginação para desenhar, e os desenhos à vista. E daí ela ter necessidade de encenar a própria pintura. E ela, quando encena a pintura com os modelos vivos e com os outros modelos, ela está de algum modo também a trabalhar a sua memória dos episódios, aqueles que lhe interessam contar a sua história, e permite esse trabalho de rememoração e de reconstrução da memória. Isso é muito importante. A CIDADE NO BRASIL